Ok, continuando com nossas aulas, vamos falar de memória virtual. Agora, vou aumentar um pouco a informação acerca das nossas aulas que estava a dar. Acho que já estamos a entender. Por exemplo, quando estava a falar de dividir o programa aqui, ele carrega o programa A, entra na memória. Infelizmente, talvez alguém ia me perguntar e ia dizer na hora, mas eu queria não encher muito a nossa cabeça com informação. Mas, ok, quando carregamos esta aqui, um momento só. Quando carregar esta aqui para memória, para processar, onde fica esta aqui? Quando carregar este subprograma também para memória, onde fica o programa principal? É uma questão que eu esperava. Mas, repa, como estamos online assim... Ok, onde fica? O programa fica no disco duro. Não fica na memória, porque não tem espaço para ficar. Então, o nosso disco duro também faz grande parte do desempenho do nosso computador. Então, significa que dentro desse disco duro, temos que evitar encher os nossos computadores. Cheio de programas que não prestam. Cheio de filmes, incluindo aqueles... Cheio de filmes aí dentro, incluindo aqueles filmes que não prestam. Filmes pornográficos, temos que tirar. Porque apenas ocupa espaço do seu computador. Ocupa espaço de processamento. Nos programas que não precisamos, aqueles filmes que você já assistiu e já não precisa mais, às vezes guardamos para repetir, sim. Existem filmes que dá para repetir. Existem outros que só assistir uma vez, depois já apaga. Por quê? Quando estamos trabalhando, por exemplo, o nosso disco duro. Está aqui o nosso disco duro. Ok, tinha que ser disco mesmo. Ok. Está aqui em forma de disco. O nosso disco duro está aqui. Ok, o sistema operacional ocupa aqui também. Os programas de aplicação também ocupa aqui. Mas outros programas você vai colocar também dentro dos seus usuários. Ainda temos programas de aplicação. São o MataWear, Office, Excel, Office. Tem o MataAndivirus, Adobe Audition, tudo aqueles programas que você vai instalar. Aqui temos o sistema operacional. Esse espaço já fica para quê? Para guardar aqueles filmes que você quer, vídeos, áudio, tudo isso aqui. Mas não pode deixar o seu computador também sem espaço de processamento. Temos que deixar o espaço aqui. Qual é o espaço? Para processamento. Mas para o hábito, incluindo eu também. Epa. Como eu sou IT, você também é um IT. E meu computador de casa. Eu posso tentar deixar até lá entupir o meu PC, o meu disco duro. Até me dizer para não ter espaço. Porque eu sei que vou fazer gestão. Imagina um usuário que não é informático. Temos que aconselhar. Ou quando estivermos a fazer administração. Ok. Eu vou sair um pouco do slide para mostrar o que estou a dizer. Vou abrir o meu disco C. Está aqui. Tenho este disco C. Tenho outro disco aqui. Este aqui é de 500GB. Este aqui também é de 500GB. Este disco externo de 111. Está aqui. Que cor que está a ser apresentado aqui no meu disco duro? Amarelo. Olha, é vermelho. Quando o disco duro logo apresenta vermelho. Fica sabendo que o computador já não tem espaço. É cor de perigo este aqui. Já não tem espaço de processamento. Temos que tirar e apagar coisas. Até ele ficar azul. A norma tem que ficar cor azul aqui. Aqui também ficar cor azul. Mostra que temos espaço para processamento. Para respiração. Estes externos. Incluindo este aqui. Não é o principal. Meu sistema aparecional está aqui. Mas estes aqui podem ficar assim. Não há problema. Embora que demore também buscar os dados que estão aqui. Também pode ter um efeito. Porque quando está a processar. Outra informação. Se eu abrir algo que está aqui nesse disco C. Qualquer programa que está aqui para processar. Se eu abrir. Por exemplo, tem só um vídeo. Só aquele vídeo que eu faço de casa. Se eu abrir um vídeo aqui. Significa ele está a processar a partir de onde? A partir desse disco. Não aqui. O sistema aparecional está aqui. É o sistema operativo que vai buscar onde? Vai buscar aqui. Então tem que ter espaço. Aqui também tem que ter espaço. Azul. 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 Não dizer que ainda tem 2 gigas. Entra mais um filme. Ainda tem 1.45 que entra um filme. Aqui é pior. Quando chegar a 1 giga. Começa a ficar lento o seu computador. Aqui tem que ser. É o sistema operacional. Todo o processamento acontece aqui. Então tem que ter mais capacidade. De guardar informação. Para a respiração. Vermelho. É cor de perigo. Ainda vamos chegar a frente. Não vamos falar das cores. Temos cor amarela. Temos cor vermelho. Temos cor azul. Há vamos falar disso aqui a frente. Mas cor vermelho é cor de perigo. O disco duro não pode ficar dessa forma aqui. Mas ok. Como eu sou informático. Mas não é aconselhável. Algo errado é errado. Posso fazer gestão. Mas. Se é um usuário simples. Vai sofrer. Sempre vai te ligar. E também incluindo você que vai sofrer mais. Porque quem recebe chamadas. É você. 5 ou 10 pessoas estão te ligando mesmo. É assunto aí. Então. A nossa administração. Temos que aconselhar o usuário. Não colocare programas. Alas vídeos. Principalmente. Para computadores de serviço. É proibido colocar vídeos. Filmes. Que não tem nada a ver. Música. Que não teve nada a ver com a instituição. Ok. Estamos no sítio académico. Por exemplo. Na UCM. Aí podemos guardar vídeo. Em forma de. A vídeo aula. Mas guardar filme. Quando você é informático. Vamos aprender isso aqui. No terceiro ano. Na cadeira de redes. Você é sentado no servidor. Basta ver um filme no computador de seus usuários. Apaga. Apagar mesmo. Não precisa avisar. Por que? Vai ocupar espaço. Que vai atrapalhar o desempenho do computador do usuário. Quem vai ser chateado. É você próprio. Então. Vamos criar servidor. Dentro do servidor. Criamos o que chamamos de domínio. Dentro daquele domínio. Significa qualquer coisa que está no computador. Que está na rede. Você consegue entrar. E ver o que está aí. Incluindo o computador de diretor. Você vai conseguir ver o que está aí. Apaga. Coisas que você acha. Não importa. Como música. Como filme. Ela vai te perguntar. Epa Watson. Não estou a encontrar aquele filme. Como tinha um filme que guardei aqui. Não estou a ver. Mas. Ah. Está estando a ser vírus. Acho que foi tirado com vírus. Aí você escapou. Porque não pode dizer. Você apagou. Como? Eu não devia ser nada do meu PC. Então. Vou criar aquela desconfiança. Embora. Eles não saibam. Que nós temos capacidade. De entrar com aquele computador. Fora. Outra vez da nossa rede. Mas. Não podemos tirar aquela confiança. De dizer que. Eu estava aí. Tirei. Via remoto. Eles não vão gramar. Mas. Videoaula. Que tem a ver com aula. Deixa aí. Música. Apaga tudo isso aqui. São coisas que. Que enchem o computador. Por exemplo. O meu computador de serviço. É 500 gigas. Mas ainda nem cheguei. Nem um terço daquele disco duro. Tenho documentos. Algumas. Videoaulas. Que estão aí. Música. Sim. Porque eu sou informático. Estão aí. Eu faço gestão. Do meu computador. Sozinho. Eu não chamo técnico. Porque eu sei como fazer. Então. Imagina alguém que não é. Você vai deixar. Baixar filme. Música. Vídeo. Fica cheio. Vai te chatear. Quando chega a essa parte aqui. Porque o computador. Começa a ficar. Lento. Ok. Onde está o perigo. De encher o computador. Falei muito aqui. O perigo está. Por exemplo. Quando já está vermelho. Por exemplo. Tenho 4.29 gigas. Pode não ser suficiente. Para processar. Os programas. Os programas. Então. A norma. E já estou suspeitado. Por exemplo. Esse áudio. O vídeo que gravei. Não saiu áudio. Era por causa de espaço. Acho que já estava. Um pouco. Em baixo. Então. Ele precisa espaço. De criar. De guardar. Ficheiros. Que chamamos. Temporário. Temos aqueles. Temporário. Fausos. São ficheiros temporários. Que somente. São usados. Para combinar. Para render. Por exemplo. Estou a render o vídeo. Esse que estava gravado. Antes. Estou a render agora o vídeo. Esse processamento. Que está a acontecer. Precisa de espaço. Para criar. Pastas. Programas. Ficheiros temporários. Então. Quando não tem espaço. Fica lento. Ao vez de levar. Não sei. Quando. Por exemplo. Está no 52. Pode levar. 30 minutos aqui. Pode levar 1 hora. Mas. Se tem muito espaço aqui. Vai levar 20 minutos aqui. Ou 15 minutos. Ou 10 minutos. Já terminou. Fazer todo o vídeo aqui. Então. Temos que ter espaço. Dentro do nosso. Disco duro. Onde serve esse espaço. Essa parte que estava a dizer. Quando. Leva. Programa principal. Ele coloca na memória. Onde fica este aqui. Fica no disco duro. Aqui. Levou o subprograma. Onde fica o programa principal. Fica também onde. No disco duro. Vamos voltar aí. Onde expliquei. Aqui. Ele levou. Paginação. Na paginação. Levou essa página. Para aqui. Onde fica este aqui. No disco duro. Mas. É temporário. Vai apagar depois. É temporário. Somente para conseguir. Processar. Porque. Guardar na memória. Se ele. Por exemplo. Como eu expliquei. Se a memória é grande. Tem 16 gigas. Não precisa pedir espaço. No disco duro. Ele carrega tudo. Vai guardar aqui mesmo. Carrega tudo. Guarda aqui mesmo. Mas se a memória é pequena. Como está. Ele pede espaço. No disco duro. Agora. Está pedindo espaço. No disco duro. O meu disco duro. Está assim. Onde vai guardar. Por isso. Programas que não prestam. Programas que já não precisam. Apaga. Guarda apenas o que você precisa. É uma doença. Que está acontecendo. Muitos com usuários. De hoje em dia. Multimédia. Já é dinâmico. Para ter filme de qualidade. Aí tem que ter espaço. Tem mais espaço. Quanto mais qualidade. Que tem seja uma imagem. Também ganha mais. Ou gasta também mais espaço. Então temos que tentar. Evitar. Guardar. Dados que não precisamos. Se é um filme. Se está a baixar o filme. É HD. Mas. Deixa de baixar. Aquele que começa de 1024. Nasce 1000. De 1000 quanto? 1090. 1080. P. Pixels. Usa 720p. Aquele tem uma boa qualidade. Você consegue assistir numa boa. Qual é a diferença aí? É o tamanho só. Mas se ver a qualidade de 1080p. Mais de 720p. Quase a mesma coisa. Então se quer guardar filme. Guarda em forma de. Com tamanho. Ou pixels pequenos. Que é 720p. Ou vai comprimir aquele vídeo. Por exemplo. Se são 2GB. Vai procurar programas para comprimir. Tem um bom programa para comprimir aqui. Onde está? Deixa procurar. Que eu uso sempre para comprimir coisas. Que eu preciso. Que são muito grandes. Descrito opção onde? Tem esse programa. Handbrake. Este programa aqui. Chamado. Handbrake. Programa Handbrake. Facilita. Um vídeo. Por exemplo. De 10GB. Ele vai comprimir até 2GB. Aí facilita. Então. Ainda temos uma cadeira. Que vamos estudar no terceiro ano. Que é multimédia. Então vamos precisar deste programa. Chamado Handbrake. De ensinar como usar. Mas para quem já quer adiante. Usar isto aqui. Fique à vontade. Reduz o tamanho dos seus programas. Para facilitar. A compilação. O processamento. De seus dados no computador. Então para melhorar. O desempenho do seu computador. Primeiro. É a memória RAM. A seguir já. O processador. Tem que ser rápido. Para conseguir. Processar rapidamente. E terminar a bicha. O terceiro. Tem que ser disco duro. Por isso. Nesta cadeira. Focamos nesses três componentes. Que é. Memória RAM. Disco duro. E o processador. O resto. Vamos ver já. Como já estão. Mas os principais. Só se estamos falando. Então por isso. Ainda estamos falando. Da memória RAM. Ok. Vamos na memória virtual. Memória virtual. Aquele que estava a referir aqui. Demanda paginação. E segmentação. Também da demanda. Significa que. Quando um programa. Está sendo executado. Parte do programa. Está na memória. Aquele que. É lançado na memória. Aquele que fica. Da espera já. Vai aonde? No nosso disco. Duro. O resto. Eu vou lendo aqui. É fácil para entender. Mas. Praticamente. Esse é tudo que eu expliquei. Temos que deixar espaço. No nosso disco duro. Porque. Quando está a processar. O sistema operativo. Ele vai pedir espaço. Para guardar. Temporalmente. No disco duro. Enquanto. Outra informação. Vai para onde? Para a memória. Para processar. Quando a informação. Sai da memória. Quando ele está a guardar. Deixa eu voltar aqui. Ok. Vamos para o programa. Ah. Já terminou. O principal. Ficou sobre o programa processar. Ele sai. Mas sai para onde? Sai para disco duro. Para criar espaço para outros programas. Enquanto ele processa a outra parte. Quando terminar. Essa parte também sai. Vai se juntar aonde? No disco duro. Depois daí. Vão se juntar. O programa já está sólido. Volta de novo na memória. E manda para dispositivo de. De saída. O usuário já está a ver. Informação dele completa. Então tudo isso aqui. Acontece em uma alta velocidade. Essa velocidade chama-se. Velocidade. Desculpa. Escrever com o mouse aqui. Velocidade. De relógio. Então. Velocidade de relógio. É a velocidade. Que os dados. Passam do dispositivo de entrada. Para a memória RAM. Depois. O processador busca. Essa informação para processar. Manda de novo. Essa informação para a memória RAM. E a memória RAM. Manda essa informação. Para dispositivo de saída. Para visualizar. Se o usuário. Quiser gravar. Quando clica no save. Essa informação desce. Para dispositivo de armazenamento. Então toda essa velocidade. Que estou a referir aqui. Chama-se. Velocidade de relógio. E a velocidade de processamento. A partir de dispositivo de entrada. Até dispositivo de saída. Então normalmente. Em inglês chama-se. Clock speed. E a velocidade de processamento. Então para tudo isso aqui. Acontecer rapidamente. Temos que ter. Bons recursos. Quais são os bons recursos? Estamos falando de boa memória. Tamanho de memória. Tem que ser grande. Estamos falando de velocidade de processamento. De CPU. E tamo fala tambem de disco duro. O espaço. Que vai usar para processamento. Então ainda vamos falar a frente. Ok. Vamos aqui já na memória RAM. Alas na memória virtual. Memória virtual. A memória virtual. O que implica. Pagina sal. Desculpa. Desculpa. Para não ouço explicar. Isso aqui vou lendo aí. Memória virtual. É uma memória. É uma memória. Que facilita. Guardar. Dados. Ou processar informação. Dentro do computador. Mas de uma forma virtual. Não é que vamos pegar assim. Não. Não é físico. Físico. É aquele memória. RAM. Aquele placa. Mas ele cria também. Umas partes dele. Que chamado. Memória. Virtual. Para facilitar. O processamento de dados. Dentro dessas memórias virtuais. Pode ter também uma memória. Chamada. Memória. Caché. Para além de ser o disco duro. Vamos supor. Nesse meu caso aqui. Meu disco duro. De forma que está. Está cheio. Né. Ele vai pedir espaço aqui. Não tem espaço. O que faz. Ele não vai deixar de processar. Ele vai pedir informação. Já na memória. Virtual. Memória virtual. Estou pedindo. Guardar informação. Temporalmente. Se ele não tem espaço. Manda também. Memória caché. Memória caché. Estou pedindo também. Guardar informação. Temporalmente. Enquanto o processo aí. Então. É isso que estamos a falar. De memória virtual. Há pessoas que aumentam. Tamanho de memória virtual. Isso aqui. Está muito errado. A norma. Deixa o computador. Alas. Deixa o sistema operativo. Decidir. O que acha. Pode usar. Não pode ser você. Pessoas que aumentam. Eu já vi. Acho que aqui. Já tem alguns. Que já. Andam a aumentar. Memória virtual. Andam a se enganar. Que é para melhorar o desempenho. Como que você sabe. Ninguém sabe. Não há técnico. Que sabe. O que precisa. Um computador. Quem sabe. O que precisa. O computador. Esse sistema. Operativo. Vamos ver. Já onde fica. A nossas aulas. Começa. Aulas práticas. Começa agora. As práticas. Que temos aqui. Nesta cadeira. Não são práticas. Como. Abrir computador. Não. Trabalhamos com. Software. De abrir computador. Fizeram na cadeira de hardware. E software. Se não abriram lá. Epa. Não sei. Eu apenas. Vamos trabalhar com software. Programas. Vamos arranjar. De forma virtual. Sem tocar nada. Mas trabalhar com. Apenas com. O software. Então. Vamos começar. As nossas aulas práticas. Começa praticamente. Hoje. Com esta. Que vou mostrar. E se tem computador em casa. Peço para começar. E fazer. Depois da aula. Segue os passos. Também. Veja lá. Por exemplo. Vamos ver. Memória virtual. Onde fica. E vou explicando. Como que está também. Então. Vocês lá em casa. Faça a mesma coisa. Se não tem computador em casa. Não se preocupa. Se tem chance. Aparece na faculdade. Verifica naqueles computadores da faculdade. Até daqui a pouco. Dia 26. Estaremos junto. Nas aulas presenciais. Aí já pode também brincar. A ver esses componentes aqui. Vou explicar. Então. Vamos ver. Onde fica. A memória virtual. Então. Conforme que estamos ver. Aqui temos. Aquela nossa memória física. Então. A memória física. É aquela placa. De memória. Aquela placa de. Rama. Aquela memória RAM. Está aqui. Então. O sistema operativo. Como sempre. Ocupa também. O espaço dele. Não é que o sistema operativo. Fica aqui. Já falamos. No bootstrap. Fica no disco duro. Então. O disco duro. Carrega. Para aqui. Para a memória. Porque já está a correr. Vai ser guardado temporariamente. Esses são programas de aplicação. Que o usuário vai abrir. Aqui. Então. Tudo isso aqui. Vai ser gerido. Com o sistema operativo. Ok. Porque temos memória virtual. Memória virtual. Já fica onde? No disco duro. Não fica na memória. Fica onde? No disco duro. Essa memória está a me referir. Não pode encher. Como seu computador. Ficar vermelho. Por que? Estará ocupado já. O espaço de memória virtual. Onde vai guardar dados. Também. Temporalmente. Então. O seu computador. Praticamente. Fica. Lento. Então. Esse aqui é disco duro. Vamos ver já. Onde fica. Então. Para ver isso aqui. Temos que abrir. Control Panel. Independentemente. De sistema operativo. Está utilizado. Seja 7. 8. 8. 1. 10. É mesma coisa. É só procurar. O Control Panel. Está aqui. Encontrei o Control Panel. Depois do Control Panel. Temos que procurar. Já. System and Security. Procura. System and Security. Onde está aqui? Ok. Está aqui. System and Security. Então. Clica aí. No System and Security. Depois do System and Security. Temos que procurar. Já. Advanced. Settings. Ou. Temos que procurar. Desculpa. Já estava a ver. No Windows 7. Já aparece. O logo. Aparece. Advanced Settings. Aqui. Mas no Windows 10. Ele aparece. Aqui. Já. Está aqui. Clica. System. Ok. Então. Já está aqui. Vai nos dar. Esse panion. Estamos aqui. No Advanced Settings. Já vou incluir. Esses passos. Aqui no meu vídeo. Para acompanhar. Vou pôr em forma de texto. Para não esquecer. Já está aqui. Advanced Systems. Clica aqui. No Advanced Systems. É para ver. Os sistemas. Aliás. Configurações dos sistemas. Avançado. Ok. Vai nos dar. Essa caixa de diálogo. Como falamos. Aí no início. Nós não falamos. Mas computador. Aliás. Nós falamos. Desculpa. Nós falamos. Mas os computadores não falam. Mas. No final do dia. Nós queremos conversar. Então. Temos. Sistema operativo. Que é o Windows 10. Este aqui. Está. Vai criar. Essa interface. Vai criar. Já. O que chamamos de. Caixa de diálogo. Que vai nos facilitar. A comunicação. Eu pedi. Para abrir. Advanced Settings. Ele me respondeu. Com caixa de diálogo. Está aqui. O que eu quero aqui. Então. Vamos ver já. Esses componentes. Primeiro. You must be logged as an administrator. To make most. Of these changes. So. Isso significa aqui. Para fazer. Qualquer administração. No computador. Você tem que ter. Direitos de. Administração. Tem que entrar. Como administrador. No seu computador. Então. Antes de continuar. Vou explicando aqui. Onde estou. Nos computadores do serviço. Cria duas contas. Quais são as contas? Conta do usuário simples. Que não tem direito de administrador. Quando digo direito de administrador. É direito de fazer tudo isso aqui. Quando o usuário tende a fazer isso aqui. Ele não pode aceitar. Vai pedir senha. Isso facilita para não ser hackeado com o nosso usuário. Nosso sistema. Ser hackeado nas nossas redes. Aqueles recas. Trabalha assim. Seu usuário é um dos recas. Coloca isso na sua cabeça. O seu usuário é. É um recas. Não pode confiar. Começa a partir daí. Então temos que tirar todos os direitos de administração. Como encontramos na sala de informática. Temos conta ICT. Onde os administradores ou os técnicos usam para administrar o computador. Temos aquela conta estudante. Onde nós podemos usar. Apenas temos que usar. Não começar a editar. É por aí. Nós estamos aqui já. Na conta de administrador. Ok. Primeiro temos performance. Vamos desculpar. Posso ficar tipo. Estou fugindo do tema. Por exemplo. Estamos falando de memória virtual. Mas já estamos aqui. Eu vou aproveitar o espaço. Como já estamos aqui. Vou aproveitar e explicar. Algumas coisas que estão aqui. Antes de chegar lá. Então temos performance. Que é o desempenho do computador. Temos visual effects. Efeitos visual. Process a schedule. Agendamento de processador. Ele cria agendas. Onde vai agendar. Ok. Vou processar assim. Ainda vamos ver isso aqui. Uso da memória. E memória virtual. Então nós queremos qual é? Memória virtual. Outras coisas como isso aqui. Há vamos voltar a falar com o DLs. Quando estivemos a falar da. De processador. Mas aqui. Uso da memória. Já estamos aqui. E memória virtual. Então clica aqui no settings. São configurações. Ok. Estão aqui. Ele vai nos mostrar. Os dados. Visual effects. Visual effects. Aqui vou aproveitar e explicar. É para mudar a aparência. Do nosso. Das nossas janelas. Se não quer esse cor que está a aparecer aqui. Esse bar que está a ver se entendo. Quero mudar. Animações. Quero desativar animações. Quero fazer qualquer coisa. Vai colocar aí. Vai escolher aí. Let Windows choose best for my computer. São aparências. Visual effects. O que você vê. Ou o que o usuário vê. Então normalmente eu não posso mentir. Se quer ser um bom administrador. Que não mexe. Mexe. Mexe apenas coisas essenciais. Está aqui a primeira opção. Let Windows choose best for my computer. Deixa o Windows. Praticamente é o sistema operativo. Deixa ele decidir. O que é melhor para. O computador. É o melhor opção. Você pode colocar este aqui. Por exemplo. Adjust for best appearance. Vai ajustar para melhor desempenho. Mas como que você sabe melhor desempenho. Aí que está. Você pode pensar. Ok. Ajustei para melhor desempenho aqui. Mas o computador começar a funcionar com dificuldades. Por causa do que? Recursos. Pode ser pouco. Para isso. Você acha melhor. Para um carro. Por exemplo. Andar 120. Andar 180. Tem que ter bons pneus. Agora pneus. Já que são caracaça. Você ainda quer andar. A 180. O que acontece. Pode rebendar. E acidente. É a mesma coisa. Estamos a referir aqui. Então por isso. Temos que deixar. O sistema operativo. Porque ele sabe. Quando você liga o computador. Pode tirar. Por exemplo. Uma placa de memória. Tem 4 gigas. Você tira uma placa de 4. Coloca 2 gigas. Mas quando reiniciar. O seu computador. O que ele faz. Ele vai. Recalcular. Os recursos que tem. E os seus pedidos. Como usuário. Ele sabe como ajustar tudo. É diferente. Já de. De você colocar. Vai colocar. Esse. Melhor desempenho. Ainda com memória. De 2 gigas. Recursos. Não chega para isso. O computador. Começa a funcionar. Com dificuldades. Temos essa opção. Adjust for best performance. Desculpa. Essa aqui. É melhor aparência. De baixo. Já é melhor desempenho. Então tudo isso aqui. Como que você vai saber. Então. O que é melhor. Deixa. O Windows. Para o computador. Porque o Windows. Conhece os recursos. Que estão aí. Se são pouco. Ele sabe como ajustar. Se são muito. Ele sabe também. Como ajustar. Então significa. Se são muitos cursos. Ele pode brincar aqui. A dar melhor aparência. Ele também pode dar um melhor. Desempenho. Mas se são pouco. Ele tem que ajustar. O pouco que tem. Para chegar para todos. Então temos esses casos. Aqui por exemplo. Animate controls. And elements. Inside Windows. Se quer animar. Fazer animações. Aí. Dentro daqueles elementos. Então o resto. Já está decidido. Com o sistema operativo. Tudo isso que está. Com seta seta aí. Já está a acontecer. Scroll. Por exemplo. Smooth scroll. Aí já consegue fazer scroll. Subir. Descer nas páginas. Tudo isso aqui. Então basta desativar isso aqui. Hum. Não posso mentir. Seu computador pode não funcionar bem. Então é melhor deixar assim como está. Let Windows choose. Deixa o Windows escolher. O que é melhor para o seu PC. Vamos no Advanced. No Advanced já. Nós queremos memória virtual. Aqui vou saltar. Porque é processador. Ainda não começamos a falar de processador. Mas. Está aqui. Vamos voltar aqui. Vamos falar de memória virtual. Vamos falar de memória virtual. É isso que queremos. Para não fugir do nosso tema. De hoje. Está aqui memória virtual. A paging file is an area on the hard disk that Windows uses as if it were RAM. Está dizendo a paginação. Está dizendo a paginação. Falamos de paginação a bocado aí. A paginação é um ficheiro. Ela é uma área. No disco duro. Que é usado com Windows. Como se fosse RAM. Percebemos. Essa área que estamos a referir aqui. Ele usa o disco duro. O espaço no disco duro. Como se fosse RAM. Por isso eu estava a dizer. Não deixa o computador. Aliás. O seu disco duro ficar cheio. Porque ele precisa. De usar aquele espaço. Mas já está cheio. Então neste caso aqui. Total paging file size for all drives. Então todas. O tamanho que ele precisa. Para fazer paginação. O sistema operativo. O tamanho que ele precisa. Para fazer paginação. Dentro do seu computador. Neste meu computador. Neste caso. São 704 MB. Que vai precisar usar como. Paginação. Para paginação. Isso aqui. Difere do computador. Para o computador. Não vai ser igual. Abre seu computador. Adverte. Outra memória. Que ele vai se dedicar. Agora. Temos esta opção. Change. É para aqueles que eu falei. Aqueles que querem se fazer. E que sabem melhor. O sistema operativo. Pode clicar aqui no change. Vamos ver. Está aqui. Automatically manage page. In file size for all drives. Quando está assim ativado. Significa automaticamente. O sistema operativo. Vai gerir todas as ficheiras. Que vão fazer paginação. Dentro de disco duro. Que é muito certo. Não pode ser você. Você não sabe de nada. O que acontece. Tem uma linguagem. Que nós não percebemos. Ninguém percebe. Apenas o sistema operativo. Percebe. Então vou desativar essa parte. Porque quero me fazer. De que? Desperto. Então está aqui. Os meus discos. Ele vai trazer todos os discos. De armazenamento que tenho. Então como estamos vendo. System managed. Ele detecta. Onde está instalado. O sistema operativo. Este aqui. Disco C. Este aqui. Não tem nada. Que tenha a ver com o sistema. São apenas. Aqueles pastas. Que tenho. De. De música. Vídeo. Mais outras coisas. Estão aí. Temos esse meu disco duro também. Não tem nada. São coisas minhas. Pessoais também. Não tem nada a ver com o sistema. Apenas o sistema está onde. O disco duro C. Que significa. Que vai ser o disco principal. Onde vai se usar. Como. O espaço de. Uma. Memória virtual. Ok. Selected Drive. Este aqui C. É arriscado você mudar. Pode mudar. Por exemplo. Mudei aqui. Mas o que acontece. Se eu tirar aquele disco duro. Significa. Meu computador vai funcionar com dificuldades. Porque ele já não tem. Extra memória. Para guardar dados. Temporalmente. Se eu usar disco externo. Pior. Isso aqui é móvel. Carigo para a faculdade. Volto para serviço. Vou lá. Onde também vai atrapalhar. Então deixa como está aqui. No sistema. Onde está o sistema comparativo. Ok. Space available. Qual é o espaço disponível? Já estão a ver aqui. Já está a dizer. Qual é o espaço disponível? Eu tenho 4. 4. 4.644 MB. Disponível. Ok. Significa. Isso é o suficiente para fazer. Paginação. Ok. O minuto. Acho que já terminou aí. Por isso. Ok. Desculpa. Ok. Significa. É o espaço suficiente para fazer. Paginação. Vamos deixar gravar aqui. Fazer outro erro aqui. de falar sozinho quando já não está a gravar ok, é o espaço suficiente para fazer paginação System Managed ok, Alex, desculpa antes de descer aí, tem aqueles que gostam de aumentar o tamanho, vai dizer esse é pouco, deixa aumentar, clique aqui Initial Size, ele vai te perguntar a partir de quando até quando você quer a partir de quando, Alex, aqui o máximo dele é quando mas vem de novo a minha questão como que você sabe o que precisa o seu sistema operativo o que precisa o seu computador aí que está você pode aumentar quando aumenta, o que acontece? significa já ter mais espaço de rebolar tempo de buscar já é difícil é como quando você está na piscina, ou está na praia vamos supor o passo, ok, praia, não temos praia alguém, ok, tem piscina ou está na piscina quem vai sair rápido? alguém está perto da escada e alguém está no meio da piscina é a pessoa que está perto da escada então quando você cria significa que está criando mais espaço pra ele lançar ele vai assumir ok, tem um espaço vai lançar lançar cria uma bicha já onde? no seu disco duro deixa eu ter meu quadro aqui pra ver o que estou a explicar aqui onde posso usar ok, significa por exemplo está aqui você criou mais espaço aqui ele lançou ok, está cheio aqui 6, 7 já está aqui ele começa 8, 9, 10 11, 13 até lá você aumentou o tamanho antes de explicar o tamanho normal ok, é tamanho normal o que ele faz já? ele vai saber ok, eu tenho mais espaço aqui é suficiente pra eu gerir ok rapidamente ele saiu ele busca aqui entra aqui ele saiu também busca aqui entra aqui ele saiu busca aqui também entra aqui ele saiu ele busca aqui entra ele sabe já terminou agora quando você aumenta fisicamente sozinho o que está a fazer? está por tudo isso aqui fica cansativo já para o computador fazer todo esse exercício você criou mais praia está no meio por exemplo da piscina o que acontece já? para carregar significa já ter uma bicha aqui mais uma bicha aqui para processar ele está a lutar para terminar o que está na memória mas ele acaba já de criar confusão de mais informação que você está a guardar por isso não é aconselhável você aumentar o tamanho da memória ou reduzir porque você pode reduzir mas aquele espaço que você colocou aqui já limitou a pessoa é como comida se está disponível para comer comida coloca na mesa como se faz hoje em dia nas tigelas cada um se serve o que consegue consumir então deixa o sistema operativo também se servir o que consegue consumir antigamente quando nós crescemos servia no prato agora pode servir muito até aqui eu começo até aqui já estou cheio mas estou com vergonha de deixar comida no prato porque é proibido mesmo era proibido deixar comida no prato mas já estou cheio o que eu faço ou significa você aumentou o tamanho de memória virtual eu comer tudo isso aqui já não estou aguentando vou comer lentamente lentamente o que acontece com o processamento fica lento o que acontece com o seu computador no geral fica lento e não pode reduzir também porque quando reduz significa você reduziu minha comida eu normalmente come shima por exemplo esse prato vou comer shima assim normalmente mas você reduziu meu prato shima até aqui não vou assaciar não significa reduziu ele já não está a ser suficiente aquele espaço você reduziu para lançar os dados na memória virtual o que acontece com o desempenho já é lento porque o recurso não está a chegar por isso deixa o sistema operativo decidir ele vai calcular sozinho eu para fazer tudo esse manobra eu preciso deste aqui deixa alguém se servir sozinho se o recurso chega serve nas tigelas aqui tem shima aqui tem arroz aqui tem batata aqui tem não sei o que ok eu vou pegar o que eu quero o que eu quero o que eu não quero eu vou deixar o que eu vou assaciar quando assaciar já estou bem então é grande segredo evite tomar decisões para o computador gente a pessoa já está sempre aumentei memória virtual é aqui se quer aumentar é aqui aumenta se quer reduzir também é aqui reduz mas quando ele está a criar essas paginações pode demorar em buscar dados porque você criou muito espaço ou pode não conseguir fazer paginação porque você criou pouco espaço deixa o sistema operativo fazer ok vamos esquecer essa parte aqui temos system manage size o tamanho por exemplo ele vai gerir sozinho temos que deixar aqui no paging fail isso aqui não pode fazer no paging fail para não criar paginações como eu expliquei quando que o computador cria paginações quando ele recebe muitos dados ou mesmo os dados que tem mesma prioridade para não deixar os outros processos também ficar muito tempo na bicha ele tem que enganar alguns então isso não paging fail significa que alguns programas aí vão sofrer para ser processados vão demorarem sair ou entrar no processador para processar então deixa aqui system managed ele decide sozinho ok total paging size of all drives minimum allowed número mínimo que você pode caso que você queira aumentar só 16 megabytes caso que você queira reduzir recomendado vamos lá perceber bem recomendado 1.1 giga 1.395 giga 1395 megabytes que ele que é recomendado currently allocated o que está alocado por enquanto só 704 megabytes não sei se percebemos o mínimo para meu sistema operativo do meu computador isso difere do cada computador para meu computador funcionar ele tem que ter 16 megabytes no mínimo tem que ser 16 megabytes para funcionar numa boa a rebolar de jeito que ele quiser segundo o sistema operativo segundo os cálculos que ele fez são 1.395 megabytes que é 1.395 megabytes ela é giga mas o que está alocado agora com o sistema operativo é 704 porque ele calculou esses recursos que tenho com essa informação que tenho ele pode usar apenas 704 megabytes mas se eu tentar aumentar para aqui pode criar problema porque estará roubar mais espaço que vai apertar ou que vai fazer funcionar mais do que ele pode funcionar então normalmente deixa o sistema operativo decidir não pode dizer o que estou vendo recomendado é este aqui agora se eu achar que algo está errado ele está a pedir por exemplo 1.3 giga o normal mas ele está levando 64 o meu pc tem memória de quanto de 4 giga está aqui vamos ver o meu pc tem memória de 4 giga está aqui install memória ram são 4 giga então ele notou que este é 4 giga deixa eu ele ver quando 704 embora que não é suficiente eu preciso de 1.3 então se eu quero melhorar isso aqui não é para ele aumentado na memória virtual não é para ele aumentado aqui não apenas tenho que mudar aquele placa de 4 giga pelo menos para 8 giga de ram por experiência aqueles que tem laptop tem algum tinha 16 giga ele estava a recomendarem a recomendação e alocado era igual significa que estava tudo bem com aquele pc mas a maioria que encontramos na sala de informática ele estava a recomendar a mais porque aquele escorre com 2 giga de ram dá de ver ele recomenda isso aqui mas ele pode usar este aqui não se quer melhorar isso aqui é só aumentar ou posso aumentar no meu pc mais uma placa de 4 giga só 2 slot aí posso colocar mais uma placa para 08 giga a de ver aqui também vai melhorar pode corresponder já o que ele recomenda espero que aqui está tudo bem então como consenamento por experiência não toma decisões para sistema operativo deixa como está então deixa aqui no automáticamente aqui ignora ele já decidiu aqui ignora automáticamente manage paging file size for all drives para todo já se ele achare ok aqui está cheio ok posso fechar ok depois clica ok changes you have required restart ok não mudei nada fecho mesmo não faz apply nada as tendas tocou sem querer não faz apply cancela também tudo isso aqui ok se ele achar aqui já está ocupado porque usamos todo drive ele pode usar aqui se achar aqui está ocupado pode usar aqui esse vantagem de deixar o sistema operativo tomar decisões ok vamos voltar no nosso slide então praticamente é isso que chamamos de memória virtual acho que vimos aquela caixa de diálogo há muita coisa mas vamos limpar tudo que está aí vou explicar tudo até final de semestre vocês vão conhecer tudo que está no computador repito temos que conhecer tudo aquilo que você acha não importante é importante para nós temos de explicar então vamos voltar para tocar aquela parte ok na próxima aula vamos começar a partir daqui no Process Manager já aqui já estamos entrando no fundo já estamos entrando mesmo no fundo do mar e temos que perceber gente temos que entender o comportamento do computador para você conseguir reparar por isso no início da aula eu falei assim formatar o computador não é solução quem formata não é informático é aqueles apanha apanha aqueles técnicos de apanha apanha por aí um técnico de informático mesmo no formato da PC está vendo tudo isso aqui tudo isso que estou a mostrar aqui é isso aí se verem a notar às vezes são clientes usuários não são informáticos nem nada não entendem nada ou mesmo seja um informático que entregou um técnico por aí um amigo que fez instituto por aí ou aprendeu com alguém ou ouvi ou ouviu de falar de memória virtual andou a aumentar dois meses ao longo da linha esqueceu que tocou algo chamado memória virtual ou esqueceu que entregou aquele amigo aquele amigo tocou a parte de memória virtual o desempenho já não está bom ok quando te entrega o que você faz também vai mudar é de verdade PC está lento logo você corre para dizer o que é vírus enquanto não é vírus qual é o passo a seguir está pegado discos está reformatado isso está errado então quando recebe o computador do dono verifique essas coisas eu estou a falar sério 90% aliás não 90% estaria mentindo 70% dos computadores que já recebem com problemas de lentidão não era antivírus não era vírus era memória virtual porque aumentaram a memória virtual não sei quem esteja a enganar mas você não explica a cliente essas coisas porque você quer taco arranja entrega é aquela parte que estava a referir quando você recebe o computador não é logo você está a resolver a frente do cliente você já sabe ok vai entrar e ver memória virtual ele também vai te assistir você fazer tudo isso aqui nem perceber nada o que está fazendo ok você vai notar ok aumentou memória virtual ou tocou parte de memória virtual não deixou o sistema abertivo decidir fecha comece a fazer outras coisas se está aí de olhar até até cansar de olhar quando cansar você muda esse espaço de memória virtual a ver o desempenho de PC já melhorou o que faz apaga a conta da pessoa está entendendo apaga a conta antes de apagar cria uma nova conta com o mesmo nome vai copiar tudo que está aí vai colocar numa nova conta apaga aquele conta vai melhorar o desempenho de computador se só o vírus vai ficar ou vai morrer naquele naquele conta agora naquele nova conta vai ficar bem bonito aí a memória virtual você arranjou já está numa boa qual o passo a seguir quando ele vê uma nova aparência daquele nova conta vai achar que você formatou está bem então quanto tempo você levou 10 minutos nova ele vai fazer tudo isso já está comendo 1500 medicais eu cobro 1000 medicais a 1500 medicais para formatar pc menos que isso aqui base procura você que cobra 200 medicais ou 100 medicais eu não aceito 1000 medicais a 1500 medicais eu termino por aí se é um indivíduo se é uma empresa passo para 2000 ou 1500 para frente máximo até 3000 medicais termino por aí porque tenho que pagar também as finanças já depende de si querem morrer com pobreza com formação ok próxima aula continuamos e com